Bem-vindos a Stifler Flicks, eu sou o Stifler e hoje é o dia de Linda Bros, espero que vocês curtam o episódio 6, temporada nem sei mais também, tive que depurar temporada 9, cópia de segurança. Jangada! Será que o Bruno vai se rebaixar, tentar roubar a música dos outros? Sabrina? Estava certo quando disse que a luz de Nova York não te favorecia. Ok. Não sabia que você estava no Brasil. Estou aqui para ajudar minha irmã. Tá bom. Se aproveitou de você como homem e como empresário, em nome dela te peço desculpas. Você ganhou confiança nesses anos, Sabrina, mas você não precisa fazer nada em nome dela. É certo, eu tenho o meu e pretendo dá-lo a você. Estou disposto a me arriscar por Jangada. Inclusive, coloco minha voz à sua disposição. Obrigado, essa é uma oferta muito generosa, mas não. Não me entenda mal, eu declarei guerra contra Linda Bros, mas não posso jogar sujo. Bom, se você mudar de ideia, esse é o meu número. E aqui está minha demo. Para que saiba que Linda não é a única talentosa da família. Vou ouvir. Obrigada, e posso te pedir um favor? Já que estou me arriscando por você? Claro que sim. Por favor, não conte a ninguém que eu estive aqui. Fique tranquilo, se apreciar uma nova amizade e quando encontro. Obrigada, Bruno. Eu sempre soube que você era valioso. Ah, tomar no rabo, rapaz. Qual foi? Vamos, quero jogar, caramba. Celular horrível. Duas línguas e um só arrependimento. E se nós adiantarmos esse troço... Ah, não. Essa parte não é cantada. Sim. E nós podemos amornizar o refrão. Com licença, um segundo. Alô? Linda, eu... Eu não posso. Sol, por que você está chorando? Eu não aguento mais essa guerra. Bruno está me impressionando. Ele me humilha. Bruno está enganado. E você vai aprender cedo ou tarde. Meu Deus do céu, mano. A não ligar para as pessoas como ele. E se eu não tiver a força necessária para ser uma estrela? Você tem o mais importante de tudo. Talento. Não acho que ter talento suficiente seja suficiente. Hã? Linda. Você tem que ser forte e resistente. Tem que ter caráter. Eu sou muito emotiva. Eu era como você, Sol. Mas na vida tudo é aprendizagem. Você aprenderá quando o senhor é emotiva e quando não. O segredo está na prática e no trabalho. Confio em você. Você tem o que preciso. Bom, obrigado. Desculpe por isso. Eu não sabia com quem mais conversar. Me ligue quando quiser. Mas, por favor, não se deixe derrotar. Tenho pena dela. Entrar no mundo do trabalho é fatigante. Com quem falava? Sol. Quem é Sol? Nossa concorrente? Ela é uma ótima pessoa e contora que está saindo do casulo. Eu a conhecia quando trabalhei como produtor em jangada. Consegue ser mais fascinante? Olha os doitontos. Vai, sem vergonha. Eu quero te dar tudo o que você precisa, que sempre sonhou. Apenas queria ver minha família e alguns amigos. Em uma festa íntima, sem decoração, mas agradável. Não acredito. Todas as mulheres sonham com casamentos luxuosos. Você é muito preconceituoso. Nem todas as mulheres são iguais. Nem mesmo um bolo gigante. Eu não gosto de bolos. Ai. Um show ao vivo? Uma viagem? Quando eu era pequena, não sonhava com uma festa, mas com um grande homem. Então relaxe. Você está me dando mais do que eu sonhei. Não te mereço. Não vai dar certo esse casamento. Tenho certeza, rapaz. Rita me chama. Não. Ela está chorando. Ela não chamou você. Ela não falou o seu nome. Você merece a maior festa do mundo. Eu encontrei a Sol chorando na sala de Star. Tenho que ficar atento com ela. Você não pode pressionar ela tanto. É assim que esse negócio funciona. E ela precisa saber disso. Se destruí-la, você vai ficar sem artista. Tenho certeza de que não está manipulando você como a Nicole fez. Você é muito molenga, Milton. Eu não sou molenga. Eu imploro que você pare. Você não me dá ultimatos. Ultimatos? O que é ultimatos, viu? Esta é minha empresa e meu método é bom. Tenho uma parede cheia de discos de ouro e platina que confirmam. Se não gosta, pode procurar outro emprego. Eita. Olá, irmão. Eu vim te ver. Mamãe me pediu para te visitar para ver como você está. Estou bem. Eu estava saindo. Espera. Eu fiquei sem bateria. Você me empresta o seu celular para eu fazer uma ligação? Sim, claro. Já que estou aqui, pode me emprestar o seu top vermelho? Agora, Sabrina. Enquanto eu ligo, se você quiser, eu procuro. Não, eu vou. Você faz a ligação. Agora, vamos ver o que você tem aqui, linda. Back up. Aqui está você. Agora eu só tenho que enviá-lo por e-mail. Pronto. Eu não achei. Que pena. Estou com pressa. Depois procuro. Consigo ligar? Sim, obrigada. Oh, meu Deus do céu. Aqui está seu celular. Toma. Espero não ter te atrasado muito. Vamos? Não se preocupe. Quero que seja a melhor festa da sua vida. Mas devo te decifrar primeiro. O que você gosta? Talvez eu deva fazer a festa na floresta? Disse que queria algo simples. Por que você não escuta? Depois de tudo o que fez, quero realizar seus sonhos. Bruno acaba de dizer que não sou apto para trabalhar na jangada. Outra vez? Eu não sei o que passou pela cabeça dele. As coisas entre vocês estão assim há um tempo. E se Bruno tiver certo? O quê? Quero dizer, talvez você possa abrir de seu próprio negócio. Você tem meu apoio. E jogar fora todos os anos na jangada? Você está louca? Estou tentando te ajudar. Toda vez que você tenta me ajudar, fica pior. Você já disse que quer se casar? Chorou de novo. Você. Não use a sol para guerrear comigo. A garotinha também foi chorar lágrimas com você. Quem é você, Bruno? Eu entendo que tem magoia e me arrependo. Mas essa atitude... Declarações públicas, flertes... Por que você se tornou esse homem frio e arrogante? Tem razão. Virei um verdadeiro cretino, eu sei. É que apesar do que você fez comigo... Às vezes sinto como se nada tivesse mudado dentro de mim. Eu não consegui parar de te armar, linda. Eu sinto muito, Bruno. Gostaria que as coisas não tivessem acontecido como aconteceram. Mas foi assim. Você tem que aceitar. Eu não quero que o sol pague as consequências. Ela não merece ser ferida. Eu não estou ferindo ninguém. Eu sou profissional. Eu ajo de acordo com as regras do negócio. Tenho que te lembrar que quem começou essa competição foi você. Eu não me importo. A empresa está aos seus pés, Tadeu. Esse é um momento morto, nada mais. Já sabe como é. Ai. E o que você quer agora? Eu te prometo que algo é realmente suculente. Aqui está. Eu tenho a cópia de todo o conteúdo do celular da Linda Brawl. Deixe-me ver isso. Vamos ver de quem é feita a pura e a Angelica Olinda Brawl. Cachorros e pratos de comida? Onde estão os nudes e vídeos íntimos? Sem certeza de que cumpriu tudo a garota. Estou arriscando minha pele. Nada do que eu te trago te interessa. Mary Poppins tem fotos mais selvagens do que sua irmã. Você tem mais do que... Tinha cinco minutos. Tem razão. Cavalo dado não se olha os dentes. Acho que posso trabalhar com isso. Graças à magia do jornalismo. Meu Deus do céu. Magia do jornalismo é uma bosta. Acabou o episódio? Que dia que é hoje? Dia 17. O que está acontecendo? Linda, nós estávamos esperando por você. Eu organizei uma coletiva de imprensa. Vamos torná-la oficial. Quero gritar o nosso amor para o mundo. Tá bom, né? Obrigado por me avisar antes, ô filha de uma mãe. Eu também quero. Não me importa. Eu quero o mesmo. Então por que você está com essa cara? E se algo der errado? O que seria da vida se não tivéssemos medo de algo der errado? Vamos lá, não vamos deixá-los esperando. Obrigado a todos por terem vindo. Vou direto ao assunto. Quando chegamos ao Brasil, nos perguntaram se éramos um casal. Naquela época, não estávamos prontos para admitir, mas agora sim. Queremos que o mundo inteiro saiba que nos amamos. E juntos, ninguém poderá nos deter. Porque quando o talento é nutrido pelo amor, e não por causa de sentimentos mesquinhos, nada pode detê-lo. Bom, a Linda Brown não está muito feliz, não. Sentimentos mesquinhos? Será que eles estão falando de mim? Acho que ele não se referiu a ninguém específico. Depois de revelar a ela meus verdadeiros sentimentos, como a Linda pode zombar de mim assim? Eles vão me pagar caro. Mas Linda não fez nada. Vou humilhá-los até fazer eles irem embora do Brasil. Corno pra cacete. Te desejo melhor, Linda Brown. Obrigado. Sim, o cavaleiro da gravadora. Eu tenho uma pergunta para Paul Forster. Como se sente estando com uma mulher que tem o celular cheio de fotos dos dois ex? Permita-me refazer a pergunta. Como se sente sendo o prêmio de consolação? Acho que você está errado, eu... Escute, Sr. Lima. Não faço ideia de onde você trouxe essas fotos. Mas com certeza foi de forma ilegal. Então esteja preparado para conversar com o advogado. Me processe, Srta. Brown. Mas seu namoradinho ainda não me respondeu. Eu mesmo não vou responder, apesar de sua pergunta ser absurda. Pode ter muitas fotos no meu celular. Mas apenas um homem na minha vida, pô. Tá achando que aqui é bagunça, seu filha da puta? O que você tá achando, Tadeu Lima? Rodrigo, você está me ouvindo? Sim, sim. Do que estamos falando? Por que você se tortura vendo essas coisas? Não é tortura, é só realidade. O nenê, primeira vez que aparece. Alô? Alô, meu amor? Você está conversando por telefone ou desgrama? Eu escutei a coletiva no táxi. Que coletiva? Pensou algo sobre o casamento? É definitivo, então. Eu sou isso pra você? Apenas uma ponte para a chegada do seu verdadeiro amor? Não acho que essa seja toda a verdade. É difícil lidar com assuntos pessoais em público. Você não sabe nada sobre a linda. Você mal conhece? Não já basta você odiar o meu trabalho? Agora vai me desrespeitar também? Você está certo. Eu tenho sido muito pouco profissional. A gente deveria estar trabalhando agora. Mas você não para de falar na linda? Não consigo superar a traição dela. Eu sei muito bem que tipo de pessoa linda é. Sei que ela sempre coloca os outros antes dela. E que a música é a única coisa que importa pra ela. Nem você, nem Paul. Nenhum homem se compara ao amor que ela tem por todos e pelo que ela faz. Uau. Qualquer um diria que você está apaixonada por ela. Não? Claro que não. Que loucura. Caraca, será que a Sol quer dar uns pega na linda? Menos mal. Porque eu ainda quero que você apague ela das paredes. Das paradas. Eu ia falar paredes, mano. Um brinde à linda. Por chutar o balde e viver sua nova história de amor. E por calar aquele imbecil do Tadeu Lima. Parabéns. Obrigado, amigos. Como será que o Tadeu conseguiu essas fotos? Bem, é fácil hackeando uma nuvem. Ou alguém pode ter dado a ele. Acha mesmo? Quem me trairia assim? Inimigos você tem de sobra, linda. Com suas ideias, idas e vindas, você incomodou mais de um. Você perdeu o celular alguma vez? Não? O importante é neutralizar o Tadeu para ele parar de te prejudicar. Tem razão. Onde ele foi? Obrigado por me ligar. Eu espero ouvir de você. Você estava certa essa brinda. Precisamos juntar forças. Oh, bicho burro. Quero ser seu produtor. Vou dar tudo de mim. Não vou perder a oportunidade que a minha irmã perdeu. Gostaria que você começasse como o Corista da Sol. O que achou? Você disse que faria o que o Piu pedisse. Sim, claro. Parece bom pra mim. O que está acontecendo? Porque minha tela ficou blanca. Será que ela está pensando em alguma coisa? Aceita essa mulher como sua esposa, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte ou a má imprensa o separe? Sim, eu aceito. Obrigado por me dar o amor que sempre desejei. E o casamento que eu sempre sonhei. Hum, olha o boi. Não! O que está acontecendo, louco? Chega, Rodrigo. Seu futuro é com o Márcio, a mãe da sua filha. Você está acordado? Pensei que você estava dormindo. Acordei assustado com uma ideia. Deve ser muito boa. Vamos adiantar o casamento. Podemos casar depois de amanhã. Caraca. Parece muito romântico. Mas você está bem? Por que não é pressa? Não vejo a hora de você ser minha esposa. Ou não vejo a hora de esquecer a Linda Brawl, essa filha da mãe. Você! Deixe a minha amiga em paz. Quem é sua amiga? Você sabe quem é a Linda Brawl. A questão é, quem é você? E por que você acha que pode atacá-la? Se vê que você não assiste muita televisão. Eu assisto muita televisão. Então eu deveria saber que sou um jornalista de shows. E que uma estrela com problemas sentimentais como Linda é pura carne e fesca pra mim. Você entende, meu amigo? O que posso fazer é meu trabalho. Poderia começar a se dedicar a um jornalismo de verdade. E deixar de ser um urubu que se alimenta dos problemas dos outros. Já pode sair? Você me enjoa, não é bem-vindo. É melhor você parar com seus truques. O quê? Meu marido é policial e você não vai querer se ver com ele. Hum, e aí? Qual foi, parça? Eu tenho amigos aqui, caralho. Vai. Acho que ele ia cantar. Entre! Obrigado por me deixar passar. O que aconteceu agora só? As coisas na chagada vão de mal a pior. Bruno não para de me pressionar. Você está brigando com o Milton. Eu não aguento mais. Acorda pra vida. Que dó, mano. Não chore. Não chore. Não chore. Sol, querida. Não chore. Às vezes o trabalho pode ser insuportável. Mas é só isso. Um trabalho. Mas eu não suporto que o Bruno venha a uma briga de cantores. Entre cantores. Não importa se competimos. E de que esteja claro que temos apreço uma pela outra. Nunca duvidei disso, linda. Eu tenho muito apreço por você. Por isso estou sofrendo tanto. O que você quer dizer com muito apreço? É que eu te amo. Eu realmente te amo. Hum... Quero. Qual foi? Travou, parça? O que é isso, Rojas? Do que você está falando, chefe? Recebeu uma denúncia de um certo Tadeu Lima. O jornalista? Está processando você, Hidrauzio, por pressão ilegal. Por quê? Aparentemente, Hidrauzio foi vê-lo para falar sobre Linda Brawl. E acabou dizendo que o marido policial se encarregaria dele. O quê? Que vergonha. Sim, sinta-se envergonhado. É escandaloso. Você pode perder o distintivo por isso. Me ama? De que maneira você me ama? Eu sempre tive dúvidas sobre minha sexualidade. E no médico, uma experiência mudou minha vida. Me ajudou a ver como sou. Para sair do armário. Isso é fantástico, Sol. Sim, mas... Eu também tive muito tempo para refletir e... Percebi que estou apaixonada por você. Mano, todo mundo te ama, Linda Brawl. Tenha certeza? Toda. Tenho a honra de receber o amor de uma pessoa tão especial. Mas... Infelizmente, eu não posso responder a você. Está bem. Eu gostaria que continuássemos sendo amigas. Eu também. Se você é tão desconfortável com o Bruno, por que você não vem trabalhar com a gente? Mas isso seria traição. Eu só queria que o Bruno se acalmasse. Ainda não consegue encontrar nenhuma música que o satisfaça. E deveríamos estar ensaiando. Talvez eu tenha uma solução para isso. Talvez se você levar uma boa música para ele... Finalmente relaxe e deixe você em paz. Sim, mas qual música? Deixe isso comigo. Caraca, mano. A Sol é uma linda Brawl, cara. Será que não vai rolar não? Beijinho. Qual é a página do registro civil? Deve ter algum jeito de pedir um turno da noite para amanhã. Rodrigo, por que essa pressa é repentina? Depois desse sonho, eu percebi que já perdemos muito tempo. E eu não posso arriscar de te perder de novo. É muito gentil a sua parte, mas ninguém se perde por acaso. Depende das nossas decisões e da nossa vontade. E eu estou tomando decisões. Qual é o problema? Parece que você não confia em si mesmo. Não mesmo. É verdade que você usou meu nome para ameaçar alguém? Eu posso explicar. Ele me denunciou e eu posso perder meu destitivo. Ah não, isso é terrível. Eu não queria que isso acontecesse. Me escapuliu. É que o Tadeu roubou o celular da linda aí. Não me importa, eu estou cheio de linda. Deixe que ela cuide de seus próprios assuntos. Ela não pode te pedir para... Ela não me pediu nada. Ou seja, essa ideia foi toda sua. Sinto muito, Rony. Na verdade, eu não sinto, não. Sentimento não conserta nada. Posso ficar sem trabalho. Isso não vai acontecer. E como você sabe? Me diz uma coisa. Foi fácil. Colocar seu marido na guerra em vez da sua amiga? Brigas, brigas, intrigas. É por isso que a minha alma eu te dou. É magnífico. Está é definitivamente a música que eu estava procurando. A autora é uma amiga minha. Ainda não é o profissional. No momento é tímida, mas logo será conhecida. Enquanto ela continuar atendendo músicas como esta, que permaneça no anonimato. Eu conheço essa música. É da linda. Não me importo. Ela me deu. É minha agora. Espera, Ronaldo. Você já me perdoou por ontem, meu docinho. Só passei para falar com a Cíntia. Em vez de ficar com raiva, poderia investigar se tadeu. Ele roubou as fotos íntimas da linda. Como sempre, o único que linda traz para a gente é problema. Você não pode pensar assim da minha amiga. Se eu já perdoei, por que você não pode fazer isso também? O casamento não funciona assim. E isso? Parece ter um ritmo pegajoso. Isso serve. Não sei. Não dá para ser apenas bom. Tem que ser perfeito. Ai. Você é muito exigente. Você já havia decidido o que aconteceu. Um dia, no supermercado, ouvi algo que parecia familiar. Não podemos parecer uma música de supermercado. Isso parece tão aleatório. De qualquer forma, não acho que devemos escolher a música. E sim gravar várias e depois decidir. Você acha? Ainda acho que quando aparecer, vamos saber e não ter dúvidas. Preciso descansar. Já volto. Diga? Pô, sou eu, Sabrina. Tem algo que você precisa saber. Linda está te traindo. Nossa, mano. Não acredito nisso. Não é traição. Confia em mim, Paul Forster. A traição foi mais forte. Beleza, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Comenta aí o que você achou. Fique aí com Deus que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.